Olá, meu nome é Patrícia e nessa série de vídeos falaremos sobre as reações aldólicas e reações de condensação em compostos carbonílicos. Iniciemos pela definição de reação aldólica. A reação de um enolato ou de um enol com aldeídos e cetonas formando um beta-hidroxicarbonílico é chamada reação aldólica. O produto beta-hidroxicarbonílico pode também ser referido como aduto aldólico. Caso as condições resultarem em subsequente desidratação, levando ao composto alfa-beta-insaturado, a reação é referida como condensação aldólica. Ou seja, a condensação aldólica é a reação aldólica mais desidratação. As reações de condensação entre compostos carbonílicos são uma das metodologias mais importantes para a construção de ligações carbono-carbono. Se o enol ou enolato usado como nucleófilo for derivado do mesmo composto carbonílico que funciona como eletrófilo na reação, chama-se a reação de uma autocondensação. Já, se ele for originado de composto carbonílico diferente, é chamado de condensação cruzada. Falaremos das condensações cruzadas em outro vídeo, mas vejamos um pouco sobre a autocondensação. A autocondensação pode ocorrer se for utilizada no meio reacional uma base mais fraca, como o NaOH, por exemplo. Nesse caso, o composto carbonílico é enolisado apenas parcialmente, havendo no meio reacional o composto carbonílico íntegro e o seu correspondente enolato. Em situações como essa, a autocondensação ocorre e leva muitas vezes ao produto principal, mesmo se um outro eletrófilo estiver no meio. No exemplo mostrado, o acetaldeído sofre autocondensação pelo ataque do enolato formado ao composto carbonílico íntegro. Forma-se um intermediário tetraédrico, assim como em reações na carbonila, vista em outra série de vídeos. Só que agora o nucleófilo é um enol, ou, nesse caso, um enolato. Após a protonação do oxigênio da antiga carbonila, forma-se primeiro o aduto aldólico, ou um beta-hidroxialdeído, também chamado aldol. Esse pode ser desidratado, ocorrendo, então, a formação de um produto alfa-beta conjugado, que é o produto da condensação. As cetonas e também outros compostos carbonilados ou derivados podem sofrer reações aldólicas. No caso de cetonas, forma-se uma beta-hidroxicetona como aduto aldólico, ou seja, um cetol, cetona mais ol. Com cetonas, a reação é um pouco mais lenta do que com aldeídos, pois elas são menos eletrofílicas, mas o mecanismo é basicamente o que foi mostrado na tela anterior. A adição aldólica é reversível. Se o produto beta-hidroxicarbonilado for aquecido com hidróxido e água, a carbonila é regenerada e o enolato é expulso. Ele pode ser protonado no meio aquoso e logo equilibra para o composto carbonílico correspondente. Nesse caso, o aldeído ou cetona que formaram esse adulto podem ser regenerados. Como comentado, o adulto aldólico pode ainda sofrer desidratação, levando a um composto alfa-beta-insaturado. Essa eliminação de água, desidratação, pode ocorrer por dois mecanismos, E1 ou E1cb. Quando o meio onde o adulto aldólico se encontra for ácido, a eliminação ocorrerá via mecanismo E1. Já, quando o meio for básico, ocorrerá um mecanismo de desidratação através de E1cb. Se você está em dúvidas sobre os mecanismos de eliminação, o material próprio deve ser consultado. Vocês encontrarão esse e muitos outros materiais no meu site, www.patcmc.paginas.ufsc.br E como prever se o produto será o adulto aldólico ou o derivado alfa-beta-insaturado? Bem, bases fortes, altas temperaturas e tempos reacionais longos favorecem a desidratação. Em meio ácido, é ainda mais fácil haver a desidratação. Características estruturais também podem interferir. Quando um álcool terciário é produzido, a eliminação através de E1, em meio ácido, é muito facilitada. Ou ainda, quando se forma um produto muito conjugado, a eliminação de água também é favorecida, não importando o meio ou o mecanismo. Um exemplo de produto conjugado pode ser observado. Como o composto carbonílico contém aromático em sua estrutura, o produto fica extensivamente conjugado, que favorece a desidratação. Outro ponto a ser observado é a simetria do composto carbonílico a ser utilizado. Quando aldeídos ou ésteres ou outros derivados que possuam somente um lado enolisável são utilizados em adições aldólicas, não há competição sobre qual enol ou enolato ou derivado será formado. Somente um enol ou enolato é formado, e assim somente um adulto aldólico é possível. No entanto, com cetonas não simétricas, há uma competição entre enol e enolato cinético e termodinâmico. Para evitar esse problema, podem ser utilizadas cetonas que possuam somente um lado enolisável. Por exemplo, a cetona mostrada. Somente um enolato pode ser formado, pois só um lado é enolisável. Sendo assim, somente um adulto aldólico é formado. Podem ainda ser utilizados espécies similares a enolatos, como enaminas e silioenóis éteres, dentre outros. Esses detalhes podem ser revisados no material específico sobre a formação e reação de enóis, enolatos e derivados, e não serão comentados aqui em maiores detalhes. Por fim, cabe ainda ressaltar que reações aldólicas em compostos contendo dois grupos carbonila podem ocorrer intramolecularmente, levando à formação de ciclos. O ciclo mais estável é formado. Vejamos um exemplo onde o material de partida é uma dicetona contendo as carbonilas em uma relação 1-4. Essa numeração não condiz com a nomenclatura, ela é somente para dar a relação de distância entre as carbonilas. Dois produtos podem ser formados através da reação aldólica intramolecular. Isso ocorre, pois o enolato pode ser formado assim ou assim. No primeiro caso, se ocorrer o ataque, forma-se um ciclo de cinco membros. No segundo, um ciclo de três membros. O produto favorecido possui um ciclo de cinco membros mais estável do que um ciclo de três membros. Se houver dúvidas sobre estabilidade de cicloalcanos, os materiais sobre análise conformacional e hidrocarbonetos devem ser revisados. Se o material de partida for um composto 1-5 de carbonílico, existem duas possibilidades. Formação de produto contendo o ciclo de quatro membros ou seis membros. Por ser mais estável, o produto contendo o ciclo de seis membros é favorecido e formado majoritariamente. Para o reagente contendo uma relação 1-6 entre as carbonílicas, dois produtos podem ser formados também. Um contendo um ciclo de sete membros e o outro de cinco membros. O ciclo de cinco membros é mais estável e é formado mais rapidamente, sendo favorecido. E, quando o material de partida for um composto de carbonílico com uma relação 1-7 entre as carbonílicas, somente o produto contendo um ciclo de seis membros é formado. Esse é favorecido em detrimento da formação do ciclo de oito membros. Bem, no próximo vídeo dessa série, falaremos sobre as reações cruzadas. Bons estudos! Bons estudos!